Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação serrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação serrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Usa chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação serrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação serrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação serrada naqueles que pensam que podem nos deter Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você